Música Convoca as bandida porque os moleques chegaram Postaram no grupo e elas logo comentaram Que bonde é esse bravo que os bicos se incomoda É só cordão pesado os kit, picadilha foda então Posta lá no face que vai rolar comentário E o Z calcado fica com cara de otário É disso que elas gostam, por isso elas encostam E o nosso camarote é sempre a melhor proposta Quer ficar louca de bala doce e lança perfume O whisky já é de punho, o beck já é de costume No motel cinco estrelas com elas que nós resume Só não se apaixona bandida, não se acostume Só não se apaixona bandida Só por uma noite sei que isso é propício Uma noite com nós pra elas pode virar vício Nós tá na condição de fazer esse sacrifício Só não se apaixona Te avisei desde o início Só não se apaixona Convoca as bandida porque os moleques chegaram Postaram no grupo e elas logo comentaram Que bom já é esse bravo Que os bicos se incomoda É só cordão pesado, esquite, picadilha foda então Posta lá no face que vai rolar comentário E o Z calcado fica com cara de otário É disso que elas gostam, por isso elas encostam E o nosso camarote é sempre a melhor proposta Quer ficar louca de bala doce e lança perfume O Whisky Red Bull e o Bec já é de costume No motel cinco estrelas com elas que nós resume Só não se apaixona bandida, não se acostume Só não se apaixona bandida Só por uma noite sei que isso é propício Uma noite com nós pra elas pode virar vício Nós tá na condição de fazer esse sacrifício Só não se apaixona Te avisei desde o início Só não se apaixona Na produção pesada DJ Matinho sangue bom É o Chique e o CH e o Andar 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 Andon E a produção pesada DJ Matinho sangue bom É o Chique e o CH e o Andar 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 Andon Valeu Caio Nubo tá tua Tamo junto Raça, raça, ss e kvunk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e o MK Tá fechadão aí moleque Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.